Isso é uma bomba. A chapa Lula e Alckmin pode ser caçada depois do escândalo do Choqueim? O que vocês acham disso? Todo o Brasil está focado nisso. Claro, tem um silêncio da Globo. Eu não vi a Globo falando absolutamente nada sobre isso. É como se fizesse parte do time do mal. Está caladinha sem falar nada. Mas vá no comentário e diz para mim. Você acredita que a chapa Alckmin-Lula, Lula-Alckmin, será caçada por causa do que aconteceu? Sabendo você que se Alckmin e Lula forem caçados, o Lira se torna presidente do Brasil. E logo em três meses teríamos novas eleições. Você acredita nessa possibilidade? Bom, meu nome é Fábio e eu estou aqui para explicar a você o que vai acontecer. O que realmente está acontecendo. Para que você não esteja aí enganado. Vários canais de youtuber, várias pessoas de direita estão dizendo que eles serão caçados. Então vamos entender esse jogo. Como eu falei para você, meu nome é Fábio. Então compartilhe esse vídeo com o pessoal do WhatsApp, pessoal do Facebook, Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Porque nessa luta temos que nos unir. 2024, esse novo ano, nós precisamos vencer e ter uma grande vitória. Para isso, temos de estar juntos, firmes esportes, para que a gente tenha essa grande vitória. Eu quero falar mais sobre essa situação. Quero mostrar para vocês um vídeo e logo debater esse assunto que está acontecendo aqui. Vamos lá, sem muito, lero, lero, vamos ver o que está acontecendo. Olha só isso aqui, vamos lá. Eu não chegava aqui chorando. Mamãe, perdi eles para parar porque eu não estou aguentando. Rafael Souza, dono da página de OK, comentou assim no posto da jovem. Avisa para ela que a redação do Enem já passou. Pelo amor de Deus. Esse comentário dele foi feito no dia 22 de dezembro. No dia 23, um dia depois, a Jéssica Vitória se suiza. Ela não chegou nem a passar o Natal com a mãe dela. Porque se eles tivessem parado, foi a paz que a minha filha hoje estava aqui, sabe? 30 páginas de fofoca postando ao mesmo tempo. Por que que postaram todos no mesmo dia, ao mesmo tempo, 30? Vários donos de páginas de fofoca comentaram e eu vou mostrar todos eles nesse vídeo. Só que eu pergunto para você, por que que todas as páginas postaram mentiras dessa jovem? E por que todos... Por que será? Por que será? Eu quero que vocês pensem por que que todos postaram, ao mesmo tempo, as mesmas coisas. Lembram quando eles dizem que nós... Aquela palavra que nós conhecemos muito, que eles sempre nos acusam do que eles são. Não é que eles criaram esse gabinete do ódio e agora foi-se descoberto o verdadeiro gabinete do ódio? Cadê os Sleeping Giants para cancelar o seu grupo? Cadê a Globo que está em total silêncio? Cadê? Aonde estão? Sumiram? Desapareceram? Mas nós, eu e você, estamos espalhando, mostrando os escândalos de tudo que aconteceu. Vou mostrar mais um pedacinho e a gente vai ao ponto mais importante da nossa live. Será? Vá no comentário e diz para mim quem você acha que é o chefão. Quem está por trás de tudo isso. Vá no comentário e coloca para mim. Os donos de página foram lá comentar e foram lá debochar dela no mesmo dia e na mesma hora. Será que todos eles estão errados? Ou será que tem um chefe que mandou eles fazerem isso? Daniel, um chefe, isso é coisa da sua cabeça. Então, olha esse vídeo aqui. Será se tem um chefe? Será se tem um chefe? O que aquele carinha que é, diga-se de passagem, um cara que apoiou o Lula, esquerdista, que todos nós sabemos... Estou falando desse carinha aqui. Esse carinha, o que ele falou? O Whindersson também se mostrou no Instagram do... Eu sei quem é que é, sabe? É o topo da pirâmide. Sabe quem é? É quem lucra com isso. Eu não vou ficar brigando com quem tem que fazer o que manda. E quem vai ser responsabilizado é o topo da pirâmide. É quem ganha dinheiro com isso. É quem vai para... É o topo da pirâmide. Quem é quem está no topo dessa pirâmide? Quem está no topo dessa pirâmide? Eu não sei se você lembra, mas eu lembro de algumas coisas. Eu sou aquela pessoa que tem uma cabeça muito boa. E eu lembro das coisas, né? E, por exemplo, eu lembro de um tempo atrás, não muito tempo atrás, mas o Lula, o cachaceiro, ele fez uma reunião para os influenciadores. Quem é que lembra disso? Vá no comentário e diz eu. Você lembra disso? Que você teve vários influenciadores convidados a estarem presentes ao Lula. Foram vários. E o Lula explicou como falar pela democracia, como agir. Vocês lembram isso? Sabia você que muitos desses estavam lá? Sabia você? Sabia você que todos esses perfis, eles estavam apoiando o Lula? Até mesmo esse rapaz aí que diz que tem ali, tem uma pirâmide, o topo da pirâmide. Eu usei o termo do iceberg e a montanha, mas eu acho que o melhor seria usar isso aí, o topo da pirâmide. Eu tenho uma outra matéria aqui que eu quero mostrar para você, para você ver aqui. O que o Lula falou? O Lula falou uma coisa aqui interessante que eu queria mostrar para você. Olha o que o Lula falou aqui. Veja se não é no mínimo, no mínimo, interessante. Vamos lá, olha só isso aqui, pessoal. Veja se não é no mínimo, no mínimo. Não sei, Fábio. Galera, lembrando a você que a nossa live especial, todos os dias, 6 da manhã e às 15 horas. Às 15 horas nós fazemos assim mais ou menos uma live de uma hora e depois eu fico pegando perguntas. Levo mais ou menos uma hora só respondendo perguntas. É uma coisa muito especial, a gente faz com muita vontade, porque é um momento especial. Sei que muitos de vocês estão trabalhando naquela hora, mas se você puder, às 15 horas. Olha isso aqui, pessoal. Não ganharíamos as eleições se não fosse também o trabalho voluntário de influenciadores nas redes. E vocês têm um trabalho muito grande para conseguirmos combater a fábrica de mentiras. Interessante, né? Então, o Lula diz que ele não teria ganho às eleições se não fosse por esses influenciadores. Eu falei para você na nossa live de ontem que o maior perigo que tem no Brasil hoje não é A, B ou C. O maior perigo que tem no Brasil e nos Estados Unidos se chama a manipulação. O poder de manipular as pessoas a fazer aquilo que eles querem. Esse é o maior perigo. Então, a gente pode analisar. O Gustavo Gaia, ele falou isso aqui. E nós precisamos também entender o que o Gaia, ele falou aqui, né? Deixa eu ver aqui o que o Gaia falou. Botei aqui. Cadê onde o Gustavo Gaia falou aqui? Espera aí que eu tenho aqui em algum lugar a fala do Gustavo Gaia. Espera aí que eu não sei onde eu botei. Cadê o Gaia? O Gaia falou uma coisa aqui interessante. Eu quero mostrar para você. Ah, está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui. Olha só, não sei um porquê que apagou aqui, mas tudo bem. Já encontrei de novo. Vamos lá. Vamos ao Gustavo Gaia. O Gustavo Gaia está falando isso aqui. Vamos lá. Caso choquei, Gustavo Gaia proponha CPI para investigar a Mind8. A agência de entretenimento se tornou assunto desde a morte da estudante Jéssica Vitória, de 22 anos. Cara, nem com a morte da menina a Globo se manifesta de maneira que deveria. Deputado federal Gustavo Gaia anunciou que irá protocolar um requerimento para abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, para investigar o Mind8, empresa que agenciava perfis de fofoca choquei. Por meio de uma publicação no Twitter, o X, o parlamentar destacou que a investigação se concentrará nos sócios da empresa, perfis e influenciadores sob sua gestão. Estou protocolando agora um requerimento de abertura de uma CPI para investigar o Mind, seus sócios, perfis e influenciadores sob sua gestão. Vamos expor de uma vez por todas o verdadeiro gabinete do ódio, CPI da verdadeira milícia digital. Cara, quem é que está aqui, você concorda com o Gustavo Gaia e você quer uma investigação para a verdadeira, essa galera do ódio, o gabinete do ódio, uma CPI para investigá-lo? Se você concorda, entra ali e fala eu. Então, tudo está acontecendo. Então, o que eu estou querendo mostrar para você aqui é o seguinte, é que antes que a gente diga que tem de haver uma caçação da chapa, a chapa será caçada, a chapa vai cair, há de haver uma investigação e há de chegar à conclusão de que eles estão envolvidos. Tudo isso tem que acontecer, mas eu e você temos de ter o pé no chão e entender que o jogo, o sistema é bruto. O sistema é bruto, pessoal. Eu digo para você com toda certeza. Se esses perfis fossem perfis de direita, pessoas como eu e você de direita, o Alexandre de Moraes já estava prendendo pessoas. Ontem eu fiz um vídeo de uma juíza que teve que fugir do Brasil por uma perseguição, pelo fato dela ser de direita. Imagina você se uma pessoa de direita fosse dono desses perfis. Imagina, todos já estariam presos. A polícia já estava batendo na porta de todas as pessoas. Agora, como todos eles, em unanimidade, apoiam o Lula, apoiaram o Lula e fizeram tudo para o Lula ganhar essas eleições, ou seja, são de esquerda e salvaram a democracia, eles simplesmente começam a fazer uma lavagem, começam a apagar perfis no Twitter, perfis no Instagram, começam a apagar tudo e se esconder como ratos, como ratos se escondendo nos esgotos, porque eles estão se escondendo. Mas, eu digo, não precisa se esconder. Vocês são de esquerda, vocês são pró-Lula e ninguém vai caçar vocês. O máximo que pode acontecer é a esquerda pegar um boi de piranha e colocá-lo essa pessoa para pagar o pato de todos. Mas, pessoal, bote o pé no chão. A chapa Lula e Alckmin não será caçada. Não vamos voar, pessoal. Não vamos colocar expectativas que são totalmente fora da realidade. Eles não serão caçados. Porque nós estamos falando grupos de esquerda. E eles se protegem. A grande verdade é essa. Olha, eu não ficaria surpreso, vou falar uma coisa aqui que talvez você não goste. Você sabe que eu sou um dos caras mais positivos que você conhece na sua vida. Mas, eu não ficaria surpreso de que nada aconteça com eles. E digo mais. É bem provável de pessoas que falarem que o Lula ou alguém deles são culpados, que essas pessoas sejam processados por eles. Eles somem. Eles apagam todos os perfis. Eles desaparecem. O brasileiro daqui a pouquinho está chegando o carnaval. Está chegando o Big Brother. Está chegando a nova novela. O brasileiro se distrai. O brasileiro entra no mundo do oba-oba. Eles voltam a surgir do esgoto e processam pessoas que falaram que eles são culpados. E ainda ganham. Eu estou falando para você. O Brasil não é para amadores. Nós precisamos em ver como que o jogo é jogado. O Lula se reuniu com esses influenciadores e o Lula disse que eles os deu a vitória. Eu falei para você sempre que a vitória do Lula foi porque tivemos muita manipulação. Na sua família você tem pessoas que odeiam o Bolsonaro. E eu pergunto para você. Por que o seu irmão, o seu primo, o seu tio, o seu filho, o seu pai, sua mãe, Por que você tem alguém na família que odeia o Bolsonaro? Essa pessoa está manipulada. Porque o Bolsonaro não fez o que... Botaram na cabeça dele o que o Bolsonaro fez. Então a manipulação é isso. É isso aqui, pessoal. É só a pontinha. A pontinha. Tem muito mais coisa por trás. É muito mais. É tipo a lista que saiu dos Estados Unidos aqui com carinha lá da Ilha Secreta. Tem muito mais coisa por trás. Então abra a cabeça, bota o pé no chão, o jogo continua, nós iremos vencer. Isso aí é bom. Eu sou pró essa CPI. Porque as pessoas falam, Fábio, a CPMI não deu em nada do oito. Deu sim. Nós ficamos sabendo de câmaras escondidas, ficamos sabendo de vários escândalos. As narrativas foram criadas dos dois lados. Conseguimos abrir a mente de muitas pessoas. Ninguém foi preso. Isso sim. Mas abriu a mente de muitas pessoas. Uma CPI agora abriria a mente de muitas pessoas. Mostraria o gabinete do ódio de verdade. Mostraria quem é que realmente cria fake news. Que são eles. Exatamente isso. São eles. Então entenda isso, pessoal. A chapa Lula e Alckmin não irá cair. Mas é algo que a gente pode usar nessa batalha de 2024. Poderemos usar isso para o nosso benefício, para que nós tenhamos vitórias em 2024. Tá bom? Eu voltarei às 15 horas falando mais sobre isso e também pegando suas perguntas. Então ajude-nos. Vamos nos unir. Eu estou querendo fazer o máximo de vídeo possível. Estou querendo fazer o máximo de trabalho possível. Mas eu preciso que vocês entendam que nós temos dois vídeos especiais. Agora, seis da manhã. Agora são seis e vinte e um. E também às quinze horas. Às quinze horas eu faço a live mais ou menos uma hora. E começo a responder vocês por uma hora. Uma hora respondendo todas as pessoas. Então venha fazer parte às quinze horas também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês às quinze horas para que a gente fale de assuntos muito mais importantes. Deus abençoe. Tchau, tchau, galera.